Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando a vocês uma forma de como você pode estar ocultando o conteúdo das notificações na tela de bloqueio do celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar ocultando esses conteúdos das notificações no seu dispositivo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, para você ocultar o conteúdo das notificações na tela de bloqueio é bem simples, pessoal. O que você vai estar precisando fazer primeiramente? Vamos estar vindo aqui nas configurações, vai estar clicando aqui nas configurações. Chegando aqui, vamos estar procurando por a opção de notificações, ela vai estar aparecendo aqui, então você pode estar clicando. E aqui mesmo, vamos estar vindo aqui na opção de notificações na tela de bloqueio, você vai estar clicando aqui. E no caso, vai estar aparecendo essas três opções, pessoal, que seria mostrar conversas, padrões silenciosos. Basicamente, a função que está ativada é a que permite que você esteja visualizando as notificações no seu dispositivo, que você pode estar vendo aqui. Mas também você pode estar vendo aqui na opção de ocultar as notificações em conversas silenciosos, que basicamente seria a função que estamos procurando. Porque basicamente, o que diferencia essa função dessa daqui? Basicamente, aqui você vai estar recebendo ainda as notificações, porém, você não vai estar conseguindo visualizar o que tem dentro das mensagens, certo? Independente do que seja o aplicativo, ele vai estar notificando, porém, não vai estar deixando à mostra a notificação em si, certo? Então, você pode estar vendo aqui na opção e pode estar ativando ela. Então, no caso, com essa opção ativada, você vai sim estar recebendo as notificações na tela de bloqueio, porém, não vai estar tendo acesso ao que tem de informação dentro da notificação, certo? Então, é bem fácil você estar ativando aí essas opções no seu dispositivo. Então, espero que vocês tenham compreendido e gostado desse vídeo, pessoal. E é isso. Valeu!